Mas as coisas mudam em uma velocidade muito rápida. E se você tem um cliente que responde por 70, 80, 90% do faturamento e por um motivo ou por outro, uma hora você perde esse cliente, a saúde financeira do seu negócio vai estar em sérios riscos. Olá, aqui é o Marcelo Germano do EAG, Empresa Autogerenciável, e eu queria fazer uma pergunta para você. Qual dessas duas empresas que eu vou falar agora valem mais? Então, imagina a gente ter um cenário onde a gente tem duas empresas que atuam exatamente no mesmo segmento, elas faturam exatamente a mesma coisa. Só por uma questão de fazer o exercício, de fazer a simulação, vamos imaginar que essas duas empresas faturam um milhão de reais por ano. Porém, em situações diferentes. Então, a Empresa 1 é uma empresa que nos últimos dois anos o faturamento dela cresceu 20% ao ano. E a Empresa 2 é uma empresa que fatura exatamente a mesma coisa, no mesmo segmento, mas nos últimos dois anos o faturamento dela caiu 20% ao ano. Qual dessas duas empresas vale mais? Com base nessas informações que eu te dei, você vai ser tendencioso a dar uma resposta que a primeira empresa vale mais porque ela vem crescendo, e a segunda vale menos porque ela vem perdendo o mercado e está ok essa observação. Mas agora eu queria acrescentar uma informação a mais. E se eu falar para você que essa primeira empresa que vem crescendo o faturamento 20% ao ano, 90% do faturamento dela depende de um único cliente. E esta segunda empresa que perdeu o faturamento nos últimos dois anos tem todo o faturamento dela dividido em, sei lá, 100 clientes, 100 clientes. Qual dessas empresas vale mais? Bom, aí o jogo começa a mudar de figura. E por que eu estou falando isso? Porque todo negócio tem riscos. Todo negócio. Sem exceção, a natureza do empreendedorismo, a natureza de você montar uma empresa é que ela envolve riscos. Depois que você tem tua empresa estabilizada, você vai correr outros riscos. Então você tem um risco de uma queda na economia, risco de perder um cliente. Você tem diversos riscos que vão estar envolvidos com o dia a dia, com a gestão do seu negócio. Mas tem um risco que você precisa tomar muito cuidado e eu falo isso por experiência própria. Eu já passei por essa situação e eu posso dizer que não é nada legal. É quando você tem um cliente que responde por mais de 70% do teu faturamento. Você pode até pensar assim, ah, mas lá dentro eu conheço todo mundo, eu estou lá faz 20 anos. Tenha um bom relacionamento. Mas as coisas mudam em uma velocidade muito rápida. E se você tem um cliente que responde por 70%, 80%, 90% do faturamento e por um motivo ou por outro, uma hora você perde esse cliente, a saúde financeira do seu negócio, ela vai estar em sérios riscos. Então, esse vídeo que eu gravei hoje, eu gravei para você, para te chamar a sua atenção, de que se você está ok com sua empresa, está tudo funcionando normal, você está extremamente satisfeito com os resultados dela, mas você depende de um único cliente ou de dois grandes clientes, são responsáveis por todo o faturamento, o meu conselho, e por experiência própria, é diversifique. Ou você procure um outro segmento para você atuar, se você não tiver condições de conseguir mais clientes dentro desse segmento, e aí você diversifica e arruma um outro segmento, ou você sai atrás de conseguir novos clientes e reduzir a sua dependência desse único grande cliente ou desses dois únicos clientes. Negligenciar isso é você estar praticamente assinando uma sentença de morte no longo prazo. Então é isso, o vídeo de hoje era bem curtinho, bem simplesinha, com uma dica poderosa. Então não concentre todas as suas receitas num único cliente. E se por acaso você passa por essa situação hoje, plano de ação e vamos buscar novos clientes ou diversificar nos negócios. Então é isso, se você gostou desse vídeo, clica ok. E se você não gostou, não tem problema, pode clicar no não gostei, está tudo certo. Este tipo de resposta me ajuda a entender se o conteúdo que a gente está produzindo é legal para você ou não. Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.